A Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Bacabal, Cancabi, é uma instituição que soluciona conflitos através da conciliação e da arbitragem. E o que é arbitragem? A arbitragem é um meio de resolução de conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Por exemplo, inadimplência em geral, questões imobiliárias, questões familiares e questões comerciais. É vista também como o braço direito da justiça por desafogar o judiciário. Quais são as vantagens? Conciliação de forma amigável, vontade das partes, rapidez, economia, informalidade e validade da sentença. Já que uma sentença arbitral tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Quem pode escolher a arbitragem e como? Qualquer pessoa física ou jurídica, por meio de cláusula compromissória, que deve ser inserido no contrato antes do surgimento do litígio. Ou por meio de compromisso arbitral, que é celebrado após o surgimento do conflito. Sendo assim, as partes serão convocadas para audiência de conciliação ou arbitragem por meio de convocação escrita, que é entregue através de mensageiro arbitral, devidamente licenciado pela Câmara. Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Bacabal, Cancabi. Uma instituição que soluciona conflitos.